Sando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Louca, glória a vós Senhor. Amém. E a curar os enfermos. Os acolherem ao sair daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Caríssimo Padre Reginaldo Parco, desta paróquia de São Francisco das Chagas do Baxio. Caríssimos irmãos e irmãs, devotos, devotas de São Francisco. Neste momento me sinto muito alegre e feliz em estar aqui com vocês, nesta novena, em honra desse santo especialíssimo da igreja, São Francisco. E nós devemos então sempre conhecer a sua vida, os detalhes de sua vida, para podermos também seguir o seu exemplo. Para que assim a graça de Deus cresça ainda mais em nós, em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossa paróquia e enfim na diocese do mundo inteiro. Quero, antes de tudo, parabenizar a essa comunidade cristã católica que do Baxio, pelo interesse que vem sempre demonstrando, a notícia de vocês percorre a diocese do Crato. Digo isso porque a gente começa a conversar e o Baxio tem um destaque especial pelo interesse que as pessoas aqui nesta comunidade têm, pelo empenho da pastoral ou das pastorais, na vida da igreja, para crescer ainda mais essa presença de Deus nas famílias e em cada um de nós. Estamos vivendo esse domenário em uma missão francês, mas hoje no calendário da igreja, a gente está também lembrando-nos de outro santo importante, que é São Vicente de Paulo, que viveu cerca de uns 400 anos, ou mais, foi mais, mas uns 800 anos depois de São Francisco. E de São Vicente nós ainda tivemos uma influência, temos ainda influência aqui na diocese do Crato, vindo de São Vicente de Paulo. Assim como ainda hoje temos de São Francisco, através das congregações das ordens franciscanas, através dos frades Capuchinhos e Juazeiro do Norte, e de São Vicente, porque São Vicente, que morreu em 1660, ele teve a preocupação de cuidar da formação dos padres. Até então, até mil, que visitando por ocasião de um concílio, chamado Concílio de Trento, a formação dos padres era muito precária. E São Vicente, então, se empenhou, para que a formação dos padres fosse mais cuidada. Por isso, ele fundou a congregação, a ordem dos padres da congregação, da missão, conhecida como os padres lazaristas. E o que é que tem a ver a diocese do Crato com São Vicente? Justamente porque os padres lazaristas vieram ao Ceará em 1864, tomando conta do seminário, do primeiro seminário episcopal do Ceará em Fortaleza. E depois, 11 anos depois, em 1875, os padres lazaristas vieram a convite do primeiro bispo do Ceará, D. Luiz Antônio dos Santos, veio aos Crato e fundou o seminário São José do Crato. E, a partir de 1875, começou a funcionar em Crato, o seminário episcopal do Crato. E nós tivemos, portanto, essa graça de estudar no seminário do Crato. Padre Reginaldo também, depois, esteve também no seminário, embora tenha se formado, terminou em Fortaleza. Ah, foi em Crato mesmo, terminou em Crato mesmo, o seminário do Crato. Pois bem, os primeiros padres que vieram dar orientação aos jovens da cidade do Crato, foram padres lazaristas, padres formados por São Vicente, quer dizer, a formação, orientação, da maneira que o primeiro reitor morreu no Crato, e os restos mortais, esse primeiro reitor, Padre Henrique, ainda se encontram no Crato, na capela do seminário. Então, por isso, hoje, nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, depois, a São José Padre Henrique, do seminário, e a São Vicente de Paulo, que mandou esses primeiros formadores de padres para o diocese do Crato. Pois bem, caríssimos irmãos, tanto São Vicente como São Francisco, são essas colunas fortes na igreja, e que ainda hoje, portanto, o exemplo de São Francisco, nos convida a nos perguntar, afinal de contas, eu como cristão, hoje, no dia de hoje, o que é que eu tenho, como eu tenho vivido a minha fé, como eu tenho vivido a graça do batismo, de eu me tornar filho de Deus, como é que eu tenho aqui me empenhado, cada vez mais, será que eu tenho fracassado em alguns dias, em algum tempo, tenho demonstrado fragilidade na minha fé, aqui nessa paróquia do baixinho, que São Francisco, então, possa nos animar e nos dar coragem. Se a gente vai, então, ver um pouquinho da vida de São Francisco, a gente vê essa graça de Deus, que atuou fortemente nesse homem, aparentemente fraco, embora ele tenha sido filho de um comerciante da cidade de Assis, daquela região da Úngria, os pais dele eram comerciantes fortes, e o pai queria que o filho continuasse no comércio, mas Francisco, a certa altura, disse, não, eu não vou mais continuar, não me interessa cuidar de comércio, de adquirir bens para a minha vida, a minha, meu chamado agora, é deixar tudo e procurar me consagrar a Deus. Então, São Francisco teve essa graça especial. E é interessante, Caríssimo Simão, ele deixou tudo. Para ele, dizia que a riqueza é lixo, é lixo. E ele, então, não quis mais saber. Então, a gente pergunta, mas como é que o homem, de certa projeção, na cidade, naquela região, como é que o homem deixa tudo, né, abandona tudo para viver na extrema pobreza? É interessante a força da graça de Deus. E o mais importante é que logo, dentro de dois anos, o número de jovens que seguiam o seu exemplo foi crescendo cada vez mais, não só entre os rapazes, mas entre as moças também, por isso surgiu uma jovem chamada Clara, que vai e procura seguir o exemplo de São Francisco. Então, segue o exemplo desse homem na renúncia e também arrasta muitas jovens para a Ordem das Clariças. Então, dois ramos, a Ordem dos Padres Franciscanos e a Ordem das Clariças, seguindo o exemplo. O mais importante, como eu disse a vocês, dentro de poucos anos, pouco tempo, mais de dois mil jovens estavam seguindo o exemplo de São Francisco. Então, vocês avaliem, naquele tempo, com as dificuldades e como é que jovens, então, também seguem esse exemplo, né, de seguir a pobreza. E aí, São Francisco teve muita paz? De jeito nenhum. Os seus biógrafos falam que São Francisco teve aquele desejo enorme, que iria, então, servir cada vez mais à Igreja de Jesus Cristo e ele, então, vai e procura a aprovação do seu emprego, do seu trabalho, procura se aproximar do Santo Padre, Papa Honório III, lá e procura em Roma, e procura, então, que seja aprovada, pelo menos, as normas, as regras da sua ordem. Mas, infelizmente, São Francisco encontrou muito obstáculo pelo caminho. Ele, então, teve aquela iniciativa de ir à Terra Santa, lá, em Jerusalém, para meditar mais a Palavra de Deus, sobretudo, naquele tempo que também, já, os muçulmanos, né, faziam perseguição aos cristãos. E São Francisco ficou aquela ideia, e também de defender a Igreja de Jesus Cristo, naquela época, lá pelo ano 1250. Pois bem, caríssimos irmãos, a gente vê essa vontade firme, desse jovem Francisco, que, dentro de pouco tempo, reúne mais de dois mil jovens. Logo depois, eram três mil. E agora, como organizar essa nova, essa nova turma de jovens, dentro do Espírito que São Francisco gostaria que tivesse? Foi bem, ele não teve muita, não teve muita, assim, facilidade, encontrou obstáculos. Vocês avaliem, se muitos procuravam seguir o exemplo, mas outros viam e queriam atrapalhar aquele ideal que São Francisco queria passar para os jovens. Por isso, ele não foi muito tranquilo na sua missão. É bom saber que depois ele teve que escolher fazer um capítulo, que é a reunião daqueles jovens, as consagrados, inclusive no primeiro capítulo, lá em Assis, lá em Assis, tomou parte também outro jovem, o Frade, era Santo Antônio, que depois foi Santo Antônio, que também participou e ajudou na organização da ordem franciscana. Pois bem, caríssimos irmãos, e aí nós temos, depois de muitos e muitos séculos, temos ainda essa presença dos Frades pelo mundo inteiro, inclusive na diocese do Crado. Mas, também, pela ordem franciscana secular, que eu creio que aqui existe, não existe a ordem franciscana secular, aqui ainda não existe, mas, existem pessoas leigas, que, como mesmo casados, podem ter aquele, vamos dizer, aquele entusiasmo pelo ideal que São Francisco passou para os seus filiados. E assim também pode acontecer nas paróquias, é a ordem franciscana secular. Pois bem, caríssimos irmãos, tudo isso para fazer a igreja crescer segundo o ideal que Jesus deixou para todos nós. E cada um de vocês, chamado, como cristão, a viver profundamente a Palavra de Deus. Nós estamos já terminando o mês da Bíblia. Aqui nós ouvimos a Palavra de Deus. Domingo passado foi o dia nacional da Bíblia para as inscrições católicas. No próximo dia 30, nós vamos comemorar o dia de São Jerônimo. Por isso é que o mês de setembro é considerado o mês da Bíblia para nós, cristãos católicos. Porque outro santo, lá do século terceiro, teve aquele cuidado, aquela inteligência para traduzir a Bíblia dos originais, que foi escrito em hebraico, em aramaico, em grego, traduzir para o latim e assim tem esse livro sagrado a começar a ser mais conhecido por toda a igreja. Hoje, a Bíblia sagrada é conhecida, é lida por mais de 4 bilhões de seres humanos. Embora todos não sejam católicos, mas muitos desses que não são católicos, mas têm aquela consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, mais, a gente pode dizer, quase a metade da população do mundo segue este livro que é divulgado, é publicado em mais de 2.400 línguas ou dialetos. Por aí você vê a importância desse livro sagrado e que nós, todos católicos, principalmente nós católicos, devemos então ter aquele cuidado de ter interesse de conhecer a palavra de Deus, fazer com que a palavra seja mais assimilada, seja conhecida, assimilada por todos nós, porque é a palavra de Deus, é Deus que nos fala através desses escritos. Eu queria aqui fazer então um pequeno teste para vocês. Me digam então, quem tem a Bíblia sagrada em sua casa? Levantem aí a mão. Muito bem, parece que quase todo mundo, quase todas as famílias aqui na paróquia de São Francisco, aqui no Bastido, tem a Bíblia em casa. Agora, outra pergunta, quem é que pelo menos pega a Bíblia uma vez por semana, abre e medita? Olha aí, Padre Reginaldo, sempre parabéns, a sua parola de parabéns, né? As pessoas estão lendo, meditando a palavra de Deus. Creio que você já sabe muito bem que quando a gente pega a palavra de Deus, lê pelo menos meia hora, meia hora, meditando essa palavra de Deus, mesmo em casa, você pode ganhar indulgência plenária. Vocês sabem bem, Dereitinho, o que é indulgência plenária? Sabem? Então, mais um pouco de tempo, vou tentar explicar. Porque é uma riqueza, é a riqueza espiritual da Igreja, a indulgência que a Igreja concede a todos os cristãos católicos, a partir do momento que a gente tenha se confessado, tenha comungado, que reza a intenção do Papa e faça alguma dessas atividades piedosas que o Santo Padre aprova. Uma delas é justamente a meditação, a leitura diária da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então, você abrindo a Palavra de Deus, vocês que levantaram aí a mão, sabe que você está se enriquecendo da Graça de Deus com a indulgência. O que é a indulgência? Padre Reginaldo, me permite que eu explique. Olha, todos nós somos pecadores, não é? Não é verdade? Eu sou um grande pecador, todos nós somos pecadores, mas a partir do momento que a gente se arrepende, Deus perdoa, Deus é misericórdia e o outro, não é verdade? Deus perdoa todo tipo de pecado, Deus perdoa, basta que a gente se arrependa, mas, atenção, quando a gente peca, a gente está fazendo mal para nós mesmos, cada um, veja bem, todo pecado causa uma coisa ruim em nós, é a consequência negativa daquela ação, ou então você prejudica outra pessoa, prejudica a família, prejudica a comunidade e assim por diante, mas, apesar do arrependimento, então, justamente, se que a gente consegue, mas o pecado causa consequência na nossa vida e na nossa comunidade, viu? vou citar aqui um pequeno exemplo, conta na história de um santo também italiano, São Felipe Neri, que uma mulher foi se confessar com ele, chegou lá, contou e disse, padre Felipe, eu estou muito arrependida dos meus pecados, e um dos pecados que eu pratico muito é falar mal da vida alheia, eu falo muito da vida alheia, né, vou, difama as pessoas, mas eu estou arrependida, padre Felipe, aí padre Felipe disse, muito bem, eu vou, Deus lhe perdoa, eu vou confirmar esse perdão de Deus, mas eu vou passar uma penitência para a senhora, a senhora vai fazer o seguinte, que vai encher um saco de penas, com esse saco, saco de penas que a senhora conseguiu, a senhora sobe na torre da igreja, parece que era muito mais alta do que essa torre aqui na matriz, aqui no baixinho, e a senhora vai, solta essas penas, penas de galinha, a senhora vai soltar lá em cima da torre, aí o padre só disse isso, a mulher disse, e aí é só isso padre, é, por enquanto é só isso, você vai, depois que você espalhasse as penas, vem aqui, foi bom, a mulher foi, né, cumpriu a penitência, subiu na torre, soltou as penas, estava feliz da vida, aí foi falar com o padre Felipe Né, pronto padre Felipe, fiz a, cumpri a penitência, disse, não, calma, você está só no meio da penitência, você agora vai juntar todas as penas, que estavam no saco, que a senhora espalhou, agora a senhora vai juntar, não é possível padre, e principalmente não é possível, aí está vendo, isso é a consequência do pecado, que a senhora então vinha cometendo, a gente pensa que basta a gente se arrepender, o mal permaneceu, o mal que a senhora causou, está espalhado, e agora como vai reparar isso, então é isso que a gente queria dizer, que é um pequeno exemplo para mostrar que os pecados que a gente pratica, causa um dano às pessoas, e a gente tem que reparar esses danos, através da da penitência, ou quando a gente por exemplo, se eu chegar na hora da morte e não conseguir através das minhas penitências, reparar os danos dos meus pecados, eu certamente irei passar um certo tempo lá no purgatório, e a gente quer se livrar do purgatório, mas aí se acontece que eu praticar alguns atos de piedade, como esse, a leitura da Bíblia Sagrada, como então passar meia hora diante de Jesus sacramentado, fazendo adoração e outros atos de piedade, então o que acontece?